Estamos de volta com o programa da comunidade promoção meu pai é um campeão sazon neste mês dos pais e dos jogos olímpicos no Brasil sazon vai premiar o campeão da sua casa o seu paizão neste mês para concorrer basta enviar uma foto criativa do paizão com um delicioso prato feito com sazon a foto mais criativa e o prato mais bonito da semana vão ganhar uma super sexta com produtos agenomorados e no fim do mês a gente vai escolher o prato mais bonito e criativo a foto escolhida vai ganhar um super prêmio para o seu paizão olha só como ficou no primeiro lugar um microondas para o segundo lugar um kit ferramentas para o terceiro lugar uma super sexta com temperos agenomoto vale a pena participar não deixa de mandar tua foto não manda que eu estou curiosa para ver todas essas fotos aí do whatsapp sazon pode variar pode repetir são 11 horas e 28 minutos você pode variar pode repetir pode misturar sazon nordeste com sazon alho que eu adoro sazon nordeste da segredo pra ninguém todo mundo sabe que eu gosto mesmo de sazon nordeste e faz aquele prato espetacular no fim de semana todos os dias pro almoço pro jantar tudo isso pode ter sazon e amanhã tem resultado de promoção fica ligado você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade tá olha só gente são 11 horas e 28 minutos a gente vai trazer pra você uma situação bem problemática olha só uma moça grávida foi atropelada aqui na maceió ali em frente a uma escola aqui perto aqui da tv perto do cemitério e suspeita-se que essas pessoas que estavam em outra moto acabaram batendo na moto e que essa moça tava e ela acabou morrendo depois de uma semana foi na semana passada e ela morreu acabou falecendo ontem ela tava grávida de 5 meses o bebê chegou a sair mas infelizmente também faleceu e a gente vai trazer detalhes do velório dela com danilo alves aqui na tela danilo é contigo pois é o corpo de catilane morais vieira de 22 anos foi trazido aqui para o clube do são raimundo aqui na zona oeste de manaus desde a noite de ontem por volta das 11 horas e o corpo dela continua sendo velado até as 3 horas da tarde aonde ela vai ser enterrada no cemitério são francisco ali próximo ao santa luzia é a catilane ela foi atropelada depois de se envolver com uma um acidente com duas motos o suspeito de ter atingido a moça jovem essa auxiliar de enfermagem é um menino chamado hélio veras castro de 20 anos é de acordo com a polícia no dia do acidente ele estava sob efeito de álcool e drogas ele saía de uma casa noturna na zona oeste de manaus com um amigo e uma motocicleta e na rua maceió na avenida maceió na zona centro-sul de manaus ele pegou e colidiu com a motocicleta da jovem o homem esse cidadão estava em alta velocidade e também na contramão de acordo com o depoimento ele queria chegar mais rápido na casa do amigo foi então que isso aconteceu essa moça catilane estava grávida de 5 meses ela perdeu o bebê na hora e depois de todos esses dias no hospital infelizmente ela não resistiu aos ferimentos agora depois que isso tudo aconteceu a polícia agora deve pedir a prisão preventiva de hélio já que o crime foi convertido para homicídio doloso aquele que há intenção de matar e a polícia já deve procurá-lo para tentar de novo colher os depoimentos e enfim tentar ver se essa prisão vai ser convertida só mais uma informação no dia em que o hélio foi detido houve toda essa situação ele tanto ele quanto o amigo também ficaram feridos foram para o hospital 28 de agosto em seguida o hélio foi detido e levado para o 16º distrito integrado de polícia ele disse em depoimento que estava realmente sob efeito de álcool e drogas e disse que queria chegar mais cedo a casa do amigo para poupar tempo e além disso também depois que ele foi ouvido e levado a cadeia pública houve um mandado de soltura na verdade um alvará de soltura da própria juíza dizendo que ele poderia seguir para casa e essa é a grande revolta da família da jovem porque além da falta de apoio da família do suspeito há também essa situação relacionada aí a toda a questão da justiça do poder judiciário onde mais uma vez eles não foram condizentes soltaram o suspeito mas agora vamos ver com essa situação aí da prisão preventiva relacionada ao homicídio doloso que é o que há a intenção de matar o hélio vai pelo menos é tentar né ver que se ele vai ser preso ou não danilo alves para o programa agora obrigada danilo me causa um pouco de estranheza essa situação vamos ver de novo acidente olha só gente que violência né meu deus não tinha mais carro nenhum na rua como que pode acho que era seis horas da manhã e hoje é quinta-feira foi um dia de semana será diretor foram foi numa quarta-feira de manhã olha que violência esse acidente você está acompanhando agora acertou o o diretor está me dizendo uma coisa realmente é verdade acertar uma moto numa situação dessa como acertar um pino de boliche com a bola e eu acho que ainda é mais fácil acertar porque a bola é maior do que o pino nesse caso aí parece dois piros se batendo como é que aconteceu uma situação como essa que violência me causa estranheza o danilo dizer agora que foi convertido o crime para homicídio doloso que o ministério público deve estar entendendo que é homicídio doloso deve oferecer a denúncia com homicídio doloso existe um entendimento do s por morreu a mãe e o filho exatamente morreu a mãe e o filho é duplo homicídio e olha só gente me causa estranheza porque é o nosso superiores tribunais já entenderam que o homicídio doloso doloso é que acidente de trânsito não pode configurar homicídio doloso que a pessoa que está dirigindo não está querendo matar ninguém ele assume o risco como acontece em crimes culposos ou seja ao ele está no carro se eu matar tudo bem né não quero matar ninguém mas se atropelar e matar tô assumindo aqui o risco é aquela história da imprudência negligencia ou imperícia então eu não sei se realmente é homicídio doloso depois vou conversar com o danilo para saber qual foi a informação que ele obteve para dizer isso pra gente no stand up mas na minha no meu entendimento até então era um homicídio culposo o código de trânsito brasileiro tentou enquadrar o homicídio né mortes em trânsito principalmente quando tá bebendo quando tá bêbado quando tá sob efeito de droga como tá sob efeito sob efeito de entorpecente o condutor como homicídio doloso mas os superiores tribunais entenderam que não se enquadrava com o homicídio doloso porque o doloso você quer matar e quem tá dirigindo o carro não sai dirigindo o carro para matar sai dirigindo o carro para assumir o risco sai dirigindo o carro como ele disse para chegar mais rápido no no na casa do amigo como ele tava dirigindo a moto dele pilotando a moto dele e disse isso mas não pega o carro para matar doloso é quando você quer fazer você quer o resultado culposo você não quer o resultado mas assume o risco e é importante dizer também que é importante dizer também que o poder judiciário faz o que a lei determina se na legislação diz que aquela pessoa que ter suspeito cometer algum homicídio não tem antecedentes criminais pode responder o processo em liberdade o juiz não tem outra alternativa a não ser liberar o homem só pra dizer pra deixar claro porque o poder judiciário é muito massacrado muito castigado mas é o poder legislativo que faz as leis o poder judiciário aplica as leis que o nosso legislativo fez eu tô me referindo claro o legislativo federal tô falando lá dos senadores deputados federais que é a quem compete fazer as leis federais já que processo civil processo penal direito penal direito civil tudo isso é por lei federal então estou dizendo isso aqui pra vocês que é pra poder judiciário a juíza liberou juiz liberou juiz plantonista isso juiz plantonista aquilo eles fazem o que ela determina se a lei abre lá a brecha pra pessoa que está respondendo o processo criminal que matou alguém no trânsito e diz que ele pode responder liberdade ele vai responder liberdade o juiz não pode beneficiar um e interpretar de forma diferente por cada caso né aí o diretor diz aqui no meu ouvido pode mudar essa lei pode é por isso que a gente vai para a urna votar é por isso que a gente vai para as urnas a cada dois anos fazer a votação municipal e a votação federal né então assumiu olha o diretor está colocando aqui uma situação que ele também é telespectador do programa da comunidade está vendo o programa também é telespectador ele está dizendo aqui mas você não acha que o cara entrou na contramão é assumir o risco estava dirigindo na contramão matou duas pessoas que era a mãe e o filho que estava na barriga dela realmente ele assumiu o risco é por isso que é imprudência ele dirigia a moto dele sem a habilidade que ele competia não sei se ele era habilitado ou se não era é imperícia negligente deixou de atuar não atuou como a lei determinava que ele deveria atuar que era dirigir sem sair localizado e na mão correta isso é ser negligente então o crime culposo ele tem requisitos ele tem critérios para poder ser enquadrado como crime culposo negligência e imprudência e perícia se a pessoa agiu incidindo nessas três culpabilidades ele vai ser ele vai ser processado num crime culposo se ele entrou na contramão dizendo tô vendo aquela mulher ali e eu não gosto daquela mulher porque eu tenho toda uma história ali com aquela mulher isso é uma hipótese viu minha gente eu quero matar aquela mulher com a minha moto se a história é essa aí é crime doloso ele quis matar a pessoa agora se ele entrou na contramão bêbado para chegar mais rápido na casa do amigo infelizmente a caetilane passou na frente dele e acabou morrendo é um crime culposo isso é entendimento dos nossos tribunais superiores que o código de trânsito acabou desse que querendo tipificar como crime doloso vou pesquisar porque até a última decisão que eu sabia dos nossos superiores tribunais eram crimes culposos ele vai responder por homicídio culposo com certeza homicídio culposo aí ele é condenado no homicídio simples de até seis anos se eu não me engano eu acho que é de seis a 21 anos é a figura simples do homicídio isso aí vai depender da investigação da motivação regime fechado vai mas ele como não tem antecedente se tiver comportamento eu estou respondendo aqui para você mas estou respondendo também para o Ivan que está aqui falando no meu ouvido está tirando as dúvidas dele que são dúvidas que vocês também devem ter agora a gente fica aqui impressionada com a violência desse acidente minha gente você que está acompanhando as imagens olha só como que faz uma coisa assim como que ela não conseguiu como que ela não conseguiu desviar né imagina ela foi pega também ali de surpresa estava indo ali na mão ele vinha na contramão e acabou 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 com a vida dela e acabou com a vida do filho e acabou com a vida da família inteira porque não tem família que sobreviva né que se restitua plenamente com uma tragédia dessa na casa deles mais uma vez a gente traz pra você aí essa informação traz essa imagem e você que pega moto pega carro usa droga bebe e já tá mais do que comprovado que você é um homicida em potencial porque a gente está discutindo aqui doloso e culposo não tá reclamando aqui tá só discutindo alguns pormenores legais não significa que você deixou de ser homicida você que pega uma moto bêbado e tá se achando forte eu tenho condições né usa entorpecente tá se achando forte não eu sou forte para bebida sou forte para droga droga não me pega eu sou forte você pode ser um homicida é bom viver assim acho que não tem uma morte nas costas acho que é pesado né passar o resto da vida desse jeito a exemplo do que a gente trouxe pra você ali a exemplo do que a gente trouxe não vou mais longe diretor tá me lembrando de um caso em presidente figueira onde três pessoas morreram vou mais longe vou lá pro viaduto 28 de março onde um homem que estava sob efeito de droga matou 13 pessoas que estavam dentro do ônibus 16 pessoas e ele mesmo morreu e dentro do ônibus também tinha uma grávida então é isso que se quer o homem morreu no acidente também morreu também no acidente estava sob efeito de cocaína foi comprovado depois pelo exame toxicológico dele do instituto médico legal 13 mortes imagina tu desembarcar desse mundo chegar lá do outro lado com 13 mortes na costa porque tu era um viciado não conseguia segurar a tua fissura pela droga pegou a droga usou e acabou matando cerca de 15 pessoas problemático né é uma vida que ninguém quer aí todo mundo me diz que eu sou chata não existe careta é chata é não sei o que sou eu sou chata e eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui essa pessoa que vos fala que todos os dias é assim mesmo fora das câmeras quem me conhece quem tem convivência comigo sou chata mesmo sou chata comigo não sou chata com ninguém não sou chata comigo sou exigente com os meus cumprimentos da lei porque a gente sabe que infelizmente isso pode acontecer com qualquer pessoa a gente não tá falando aqui só da morte de uma mãe e de uma pessoa e de um filho de uma mãe e de um filho a gente está falando de uma família inteira um marido que ficou sem a esposa e sem o filho mães e pais que ficaram sem a filha irmãos que ficaram sem irmãs tios que ficaram sem sobrinho né e para piorar a gente também não pode deixar de mencionar aqui os familiares do homem que acabou matando ela dirigindo ali no meio da rua ali na Maceió porque os pais sofrem também com a imprudência dos filhos né vamos lá vamos amenizar aqui a notícia 11 horas e 41 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade não se esqueça de participar conosco 3 3 0 7 39 51 3 3 0 7 39 52 cadê aquela freada ali tardinho dá aquela freada para a gente dar uma melhorada aqui na informação para você que tem do outro lado dá uma mudada aqui no ritmo da informação e principalmente trazer dica sabe que dica é como a dica é comigo é papito vem aqui comigo vem e nessa hora que eu venho aqui te dar uma super dica eu vou falar de varicel você que trabalha aí no centro da cidade fica o dia todo em pé porque tem que cumprir a meta varicel comprimidos o produto mais vendido para varizes hemorroidas apresenta varicel creme olha só varicel creme não é um simples creme para as pernas não varicel creme age profundamente na causa da dor por isso alivia rapidinho aquelas dores aquele cansaço na perna aquela sensação de perna pesada provocadas pelas varizes veja o depoimento de quem usa varicel eu sentia muitas dores nas pernas cansaço peso por causa das varizes aí assistindo televisão descobriu varicel creme resolvi passar de manhã e à noite agora me sinto muito melhor sem dor pernas descansadas e além de tudo hidrata minha pele varicel creme é incrível viu só com varicel você se livra das dores e aquela sensação de peso e cansaço nas pernas varicel creme para as varizes vez nas versões pele seca e pele normal pele extra seca e pele normal são essas duas versões aqui conheça também as outras apresentações de varicel creme são essas aqui olha só gente tem varicel creme para estrias varicel creme para pele do diabético fica mais ressecado né não tem muita circulação tá aqui olha varicel creme para celulite mulherada olha só dá para usar os dois combinados a varicel celulite no bumbum e passa varicel para as pernas cansadas aí não é no comprimento das pernas fica muito show a todas as versões de varicel são vendidas em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias angélica e farmabem agora se oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto varicel tem a garantia de qualidade de viconfarma 11 horas e 44 minutos aqui significa ter a garantia de qualidade de viconfarma é a garantia de um produto que foi testado cientificamente tem todos os protocolos de venda e principalmente seguro do resultado é isso que significa ter a garantia de viconfarma isso você encontra em todos os produtos da divicon que a gente sempre anuncia aqui né varicel e make up hair e make up celulite todos esses produtos calcitrã que a gente sempre mostra para você o calcitrã mdk calcitrã d3 tudo isso você encontra com a divicon e não se esqueça foi até a farmácia se o cabra dizer não tem o divicon não mais eu tenho esse aqui sai da farmácia correndo não se engane não compre outro produto que não tenha marca de vicon 11 horas e 44 minutos vou trazer para você ainda nesta edição do programa da comunidade uma mulher uma mulher que devia proteger uma mulher que devia cuidar uma mulher que devia ensinar o que é amor ensinar o que é cuidado defender as filhas do mundo porque o mundo é perigoso mas não ela era o perigo ela é a violência ela maltratava as três filhas essa é suspeita da polícia segundo as primeiras declarações da polícia ela chegou em casa louca noiada e agrediu as três filhas essa é a rosilene tenazô a gente vai trazer destaque ainda nessa edição do programa de hoje o que é que tá acontecendo na cidade nesse ano de 2016 foi o ano inteiro a gente noticiando a noticiando aqui abuso sexual violência contra a criança que é que está acontecendo minha gente esse ano com esses adultos bando de adultos doido louco que tem suas frustrações suas mazelas pessoais em vez de pegar a própria cabeça e dar na parede vai com uma criança que não tem como se defender e agride a criança é para acabar viu vou te falar uma coisa sou contra a violência viu mas esse pessoal aí tinha que ele mesmo se bater se dar na cara que a gente não pode né que não tem porque fazer isso mas enfim a gente vai trazer hoje ainda destaque dessa informação para você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade agora você que mora ali que usa o terminal 2 você que mora nas redondezas do t2 já estão quase concluídas as obras calma secretaria de infraestrutura informou que alguns trechos das ruas que rodeiam ali o t2 foram interditados estão interditados desde a terça-feira e essa interdição vai durar pelo menos mais dois dias minha gente não tem obra não tem obra que não cause um transtorno até dentro da nossa própria casa mas depois que ela termina é só alegria a gente vai trazer destaque agora no programa da comunidade sobre a reforma do t2 tá quase acabando espera aí coloca pra mim as obras do terminal de integração da cachoeirinha na zona sul da capital só aguardam apenas os serviços de nivelamento do asfalto e das lajes de concreto para ser liberado a população os serviços começaram na terça-feira provocando mudanças no trânsito as interdições estão sendo realizadas devido à finalização das obras do terminal 2 aqui na cachoeirinha na zona sul de e vão durar por mais dois dias segundo a semif a avenida borba fica interditada entre as avenidas itacoatiara e silves sentido tefé na carvalho leal a avenida fica interditada entre as silves e itacoatiara a avenida manicoré fica interditada entre as avenidas castelo branco e carvalho leal os veículos que trafegam pela avenida borba sentido tefé silves serão desviados à esquerda na itacoatiara em seguida à direita na urucará quem segue pela carvalho leal sentido tefé silves deverá acessar à esquerda na manicoré os motoristas não ficam satisfeitos com a mudança que atrapalha às vezes atrapalha um pouco os agentes do manaustrãs permanecerão nos pontos de desvio interdição para orientar o fluxo dos veículos atrapalha mesmo atrapalha um pouco mas tudo que a gente vai precisar fazer mudança atrapalha um pouquinho né quando a gente está em casa e tem que pintar a casa no fim do ano a cada dois anos a gente vai ter que sair de casa né tentar achar a casa do parente para dormir enquanto a tinta está lá secando ou então dorme outro cômodo é um constrangimento mas é um constrangimento do melhor não dá para fazer obra não dá para você fazer obra sem você alterar algumas informações que você tem ali ao redor então para você poder fazer uma obra você precisa fechar uma rua fechar outra rua para poder fazer essa obra trazer essas essas melhoras essas melhorias para a população o t2 é assim o t2 está fechado tá as ruas estão fechadas também estão interditados estão mas são só mais dois dias a gente vai para o intervalo você tem doutorado acompanhando o programa da comunidade cadê as fotos da internet cadê o jose mãe você mata aí a josé mata aí então foi já que o josé mata aí você que tem doutorado acompanhando a gente vai para o intervalo com fotos do nosso whatsapp 991537959 sai daí não que a gente volta já já aqui o Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri